Música Uhuuu! É maravilhoso nesse programinha muito especial E eu quero com você Te convidar a viver esse ano de 2016 Com um relacionamento muito íntimo Muito estreito com o Pai, com Jesus Que é seu Salvador e seu Senhor A vida dele, a vida zoia, a vida do próprio Deus Habita em você se você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor Então, que esse ano seja um ano de muita disposição Para viver de todo o potencial de amor que Deus depositou no teu coração Para viver de todo o potencial de vida de Deus que você já tem no teu coração Você está preparado, você está ungido, você está guardado E esse ano será o ano em que você vai viver esse relacionamento Cada vez mais próximo do Pai Entendendo que as experiências dos outros são muito boas, são muito interessantes Mas que você viva as suas próprias experiências com o Senhor Que você tenha no teu coração essa palavra Que está em Isaías, capítulo 1, o versículo 19 O texto diz que se você quiser, o Senhor está dizendo para você Filha, se você quiser, filho, se você quiser Se você estiver disposto, atento a me seguir A viver um relacionamento comigo Estreito, conhecendo o potencial de vida que eu te dou E que está em você porque eu vivo em você Você vai comer os melhores frutos dessa terra Isso não tem a ver apenas com bens materiais Com situações dessa terra, desse sistema da terra Não, tem a ver com o melhor dessa terra Você vai comer do fruto do amor de Deus Da obediência, do perdão, da vida com Ele Esse ano vai ser um ano marcado pela presença do Pai na sua vida Um ano marcado pela direção dEle na sua vida Um ano marcado pela proteção dEle na sua vida Isso é comer do melhor dessa terra É viver na dependência dEle Jesus é suficiente para você Ele é tudo o que você precisa Assim, a gente termina fechando um ciclo e começando outro ciclo Porque esse é o primeiro de muitos outros programas Que se Deus quiser, nós vamos estar aqui Para viver com você essa jornada Que Deus te abençoe e te guarde A gente fecha com Kelly Blima Louvando ao Senhor As coroas que ganhei Entrego a Ti Se louvores recebi Eu devo tudo a Ti Pois não há nada que se possa comparar Pois Tu somente és digno Tu somente és digno Estás perto quando alguém por Te chamar Sempre mostras um amor que nunca vai mudar Tuas mãos estão abertas pra curar Te rendo toda honra Te rendo toda glória Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor De toda honra E de receber o meu louvor E diante de Ti E diante de Ti O que tenho para dar Eu Te adorar Eu Te adorarei Estás perto quando alguém por Te chamar Sempre mostras Sempre mostras um amor que nunca vai mudar Suas mãos estão abertas pra curar Te rendo toda glória Te rendo toda glória Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor De toda honra E de receber o meu louvor E diante de Ti O que tenho para dar Eu Te adorarei Tu és digno, Senhor De toda honra Eu Te adorarei Eu Te adorarei Honrarei Glórias darei Se eu te adorarei Pois santo és, eu te adorarei, honrarei, glórias darei, pois santo és. Mas os nossos corações estão prostrados diante de Ti, reconhecendo a obra que o Senhor fez, tem feito nas nossas vidas. Obrigado Deus, porque Tu vives em mim, diga a Ele. Tu és digno, Senhor, por quem tem-lhe e por Ele, e pra Ele são todas as coisas, tudo que temos, ó Senhor, tudo que somos, tudo é pro Teu louvor, tudo é pra Tua glória, Senhor. Te bem-dizemos, Senhor, diga a Ele quanto você o adora, quanto você o ama. Te bem-dizemos, Senhor, te bem-dizemos, Senhor, diga a Ele quanto você o adora, quanto você o ama. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.